Do Reis TV Plus, daqui a pouquinho a gente vai lançar a enquete pra você, porque todo dia tem pergunta polêmica aqui. Lança aí pra gente a enquete que eu quero... Ah, como assim? E eu aqui enrolando, esperando, pra saber qual era a enquete. Vamos lá, quem imita melhor a Mayara Rocha? A Mayara Rocha ou o Samurai? E agora? E agora? E assim, gente? Vamos lá, como assim? É agora com você, em casa, vote na nossa enquete, quem imita melhor a Mayara Rocha? Ela mesma ou eu? Samurai? Samurai, tu tá demais, tá demais. Por isso que eu estranhei o Samurai vindo pra cá, eu fui interagir com ele, tava entendendo nada, mas ok. Ok. Diretora, dá pra gente fazer esse esquemazinho aqui? Quero ver como é que fica hoje. Ok. Dá pra gente dublar, pra gente dublar aqui. Não ao meu lado, tu fica numa câmera, eu fico... e eu fico em outra câmera, que aí fica divertido, fica legal, pode ser? Fica legal, tá bom. Então vai, lê a próxima cabeça e aqui eu só vou ficar fazendo a mímica aqui, só mexendo a boca. Agora, olha só, em Valparaíso, Goiás, um adolescente exagerou na Cangibrina, é isso mesmo, diretora? E resolveu partir pra briga, não encontrou ninguém do tamanho e olha só, foi brigar com alguém maior. É isso mesmo, mas muito maior. Quando a nossa equipe chegou, ele estava gritando de dor, estava gritando com uma ambulância. Estava pedindo ajuda. É um bandido burro mesmo. Lucas Móbley, conta pra gente essa história. Não sei não, mas acho que o hobby do samurai, do momento, vai ficar me imitando. Não posso dar mole, eu viro de costas e ele está me imitando. Por que isso, samuraizinho? Gostar tanto de você. E eu também gosto muito de você, não só de você, mas de todo o nosso elenco. Agora, vamos falar de coisa boa. Como é que é a mão? Para aí pra ti, olha. A gente vai falar de nova era pra você, super atacado. O samurai, já estou aqui porque ele vai me ajudar. Tem novidades, viu? Novidades. Novidades. Pode continuar, quer continuar? Quer continuar? Então vamos lá. Tem novidade segura e fácil pra você que está recebendo o auxílio. É isso mesmo, não precisa ficar naquelas filas gigantescas. Está esperando o quê? Corre! Está em nova era? Está em casa! Aê! Obrigada, samuraizinho. Ficou nervoso? Ele se empolgou, que quase cai aqui. Agora a gente continua.